Isso aqui, em teoria, gera um prejuízo pra gente. A gente já tá mal de financeiro, né? Ó, vou mostrar aqui a finança pra vocês. Estamos devendo 1 milhão e 600 mil no saldo global. Essa Copa aqui, caso a gente ganhe, ela nos dá, ó, 500 mil, né, pro campeão. 600 mil, vai? 600 mil pro campeão. E assim, daqui desse mês até o final da época, a gente vai gerar bastante prejuízo, né? Porque não tem receita praticamente aqui. Então, o que que eu fiz? Eu, pra tentar abafar um pouquinho só, eu tô marcando amistoso lá no time B, ó. Tá vendo o tanto de amistoso que tem aqui, ó? Tudo time B. E aí, além de eu tá ganhando um pouquinho de receita pra poder equilibrar as coisas, eu vou tá também lá com a equipe reserva treinando, né? Já teve até, inclusive, um jogo aqui recentemente, dois dias atrás, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tiveram aqui dois jogos já, né? E aí, assim, é bom pra esses caras aqui, ó, que não estão jogando, como o Vral, é... Deixa eu ver só, o Glaucio José, que não foi resgatado ainda, que é um atacante, Tiago Rezende, que não tá jogando, o Luquinhas Palmeirense, que deve ser dispensado, Bruno Costa, Tiosco, Esses caras aqui que não tão jogando vão ter oportunidade de jogar no time B e pegar ritmo, né? Que era o que tava faltando também no meu time principal. Tava faltando muito ritmo no time que não tá jogando, ó. A galera que tá com o ritmo um pouquinho baixo. Então, assim, fiz a preparação aí e tô contando com o título da Copa Pernambuco. Por quê? Mudei de ideia. Falei na última live que não dá pra conquistar esse título aqui pelos times que participam, mas se for parar pra pensar, todo mundo aqui tá na Série D. Time difícil mesmo? É um Ibis, é um Barreiros, né? É o que? É um Atlético Pernambucano. Só que, assim, dá pra ganhar. A gente viu aqui contra o Porto que dá pra ganhar desses times. Então, a gente vai tentar nessa stream aqui ganhar esse título e levar pra casa aí 600 mil pra poder bater ali no prejuízo financeiro, né? Que eu já mostrei aqui no prejuízo que a gente tá no saldo global. E aí, pra ano que vem, nós vamos estar na Série A1. Ou melhor, no Pernambucano, Série Primeira Divisão, né? E aí, pô, lá a gente vai ter receita pra caramba, jogando contra Náutico, esporte. E aí começa a saga de verdade, né? Porque aí a gente vai estar disputando contra times fortes, ganhando receita de jogo. E poderemos classificar pra Série D. E aí começa toda a brincadeira, né? Aí que o time vai voar mesmo, né? Gols de quem? Deixa eu ver quem foram os autores dos gols aqui, que eu não vi, mano. Vamos ver aqui, ó. Eu até mostro aqui os gols aqui, só pra gente poder dar uma olhadinha no chat, né? Salve, Gui, ó. O Gui tava sumindo, apareceu aí, ó. Falta um 17k pro Niel, gente, hein? Era só ter ficado na Série A2, porque tem mais jogos e dá 400k. Então, mas aí a Primeira Divisão dá mais dinheiro, né, mano? Dá um milhão, acho, pra participar da Primeira Divisão. Então é melhor, né? Mais stonks, né? O Glaucio José, que não foi resgatado, ainda fez o primeiro gol. Né? Lá no time B. A gente tomou do Jean Paulo. E ano que vem eu tenho uma ideia muito diferente, tá? Vocês vão ver. Pra primeira temporada na Elite do futebol pernambucano, eu tenho uma ideia muito diferente. Golaço do Glaucio José de novo. Olha só, hein? Foi até bom ter visto isso aqui, tá? Vou começar a utilizar ele no time principal, porque ele é recém-chegado, não foi usado ainda. Caraca, ele fez hat-trick. Ei, rapaz. Quem não resgatou, fica de olho aí, tá? O moleque tá um fire. O Vinícius foi improvisado de lateral, ele não é lateral, ele é atacante. E aí a gente tomou de novo nas costas do Vinícius aqui o terceiro gol, né? E agora a gente vai ver aqui, né? Contra o Ibis, que é um dos times mais fortes aí. Tem também esse Pojuca aqui, que eu não sei de onde que é. Deixa eu ver. Deve ser um time forte também, né? Tá tomando espanco lá na primeira divisão. Ah, foi rebaixado, foi rebaixado. Esse time foi rebaixado. Deixa eu ver o destaque deles aqui, ó. Rapaz, vale um milhão o cara, ó. Ah, ele é emprestado pelo central, ó. Pelo central, tá? Então faz sentido. Esse maluco aqui, ó, ele tá que sobe atributo, tá? E o agora é a vez do nosso lateral aqui, ó. Que é ruim pra caramba, inclusive, né? Não subiu de fato, né? Mas tá treinando bem, olha só. E ele é um dos caras que geralmente tem boa nota no treino, né? Ele, o Alex Vargas, o Taurid, o Vatsuki geralmente também tem notas boas. Esse maluco tá perdendo atributo que eu tinha visto, mas ele tem notas boas também. Daqui a pouco volta ao normal, enfim. E é isso aí, velho. Vamos tentar conquistar esse título. Primeiro jogo é contra o Ibis. Como eu falei, o Ibis é um dos times mais fortes, né? Estão ganhando aqui agora. A gente já sabe se a gente vai ter condição ou não de conquistar esse título aqui da Copa Pernambuco, né? Vambora. Os caras estão sem ritmo de jogo. Isso é muito bom, né? Esse Taylor, ele geralmente causa problemas contra a gente. Então vou botar aqui uma pressão, né? Tentar com que a bola não chegue até os pés dele. Hum... É. Tá. Tá. Ó, o Atlético Pernambucano já vai ganhando ali seu jogo. Ele tá em primeiro lugar momentaneamente. Hum... Quase que o Edielson faz o primeiro gol. Opa! Muito obrigado pelo seu sub, Bugão. Nove meses. Nasceu. Nasceu o nosso pequenino, né? Nove meses de sub aí. Cara, o primeiro... Primeiro cara que tem nove meses de sub aqui na live. Não sei se é um feito bom, né? Porque é a minha live, mas... Enfim. Uma live de baixa qualidade, mas enfim. Tamo junto. Brigadão pelos nove meses aí, Bugão. Você é o cara, hein, mano? Você tem uns sete, oito meses lá no YouTube. Tem nove aqui. Você é o cara mesmo, mano. Você é o cara. Só me chama de professor Pardal, vai tudo bem. É o cara. E vambora aí, ó. Ataque nosso. Aos vinte e oito minutos do primeiro tempo. Não, não. Não é assim. Isso aí que eu quero, ó. Toque curto. Os caras, né? Tocando bola, ó. Um lançamento legal. Tauri. Tauri. E a música não saiu. Que legal. A música do gol não saiu. Que legal que a música do gol não saiu. Mas tá bom. Imaginem a música do Sport Interactive tocando aí no fundo. E fizemos um a zero no Ibis aí. Maravilha. Olha ele de novo aí, ó. Acabei de falar. O cara fez um golaço. Acabei de falar. O cara meteu um golaço. Não tem como, velho. Gonzaga é seleção. Não tem como. Não tem como. Gonzaga é seleção. Mano, o cara bateu no arco. Tipo, no V, tá ligado? É a melhor batida do mundo, velho. Não tem como. André, valeu pelo seu follow, mano. Boa. É, cabeceio bom. Bom, acabou o primeiro tempo. Vamos embora aí pro segundo. Ó, lembrando. Aquele Taylor que geralmente faz gol na gente. A marcação funcionou. Ele não fez nada. Ele nem apareceu pro jogo, né? Vamos embora aqui. Tá, vou manter o time assim mesmo. Não tem o que mexer. O time tá jogando bem. Boa. Tem pedido. Libera o Dudu Baiano pra subir. Boa, verdade. O jogo tá bem tranquilo. O Dudu Baiano tem qualidade pra isso, né? Na real, eu acho que merecia até tirar o Dudu Baiano e colocar o Van Adiesel. Mas eu vou liberar ele sim. Vou liberar tanto ele quanto o Davidson Rock. Vamos lá. Se der merda, a culpa é do Carter Kid aí no chat. Mas é uma boa alteração, uma boa mexida. Isso aí, é isso aí que eu quero mesmo, ó. Isso aí eu não queria, não. Bom lançamento, Tauri! 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 Ai, ai, ai. Era só tocar cruzada ali no goleiro. Ganhamos o primeiro jogo da Copernambuco. Jogamos bem. Só que olha só a nota do Jorge. Ele foi muito bem. Foi muito importante. Gonzaga fez um golaço de falta, né? Foi muito bem. E só vamos aí pro próximo jogo, né? Vamos dar palestra aqui. Vamos pro próximo jogo aí. Caraca! O Salgueiro fez 10x0 no Belo Jardim. 10x0. Não tem como pegar o Salgueiro nunca mais, né? Mas peraí, como é que tá funcionando isso aqui? Eu não lembro de ser dois grupos, não. Deixa eu ver isso aqui direitinho. Será que eu tô viajando? Deixa eu ver. Ah, tá, não. São dois grupos mesmo. Tá legal. Bom, então, é. Esperar aí classificar entre os quatro primeiros aqui tá ótimo. E pegar ali esse mata-mata daqui lá pra frente, né? Bom, vambora aí pro segundo jogo. Que é contra o Ipojuka. Que é um elenco melhor que o nosso, em teoria. Já ganhamos do Ibis. Podemos ganhar o segundo jogo aqui. Vai ficar legal demais pra gente, né? Vambora. Vambora pro jogo aí. Sem muita enrolação, vambora. Eu acho que, assim, divisão inferior, velho. Não tem como você não jogar com defesa lateral preso, velho. Não tem como. Eu acho que o time fica muito mais compacto. Fica muito mais... Não corre tantos riscos, né? Na minha opinião. Eu tô sentindo isso, velho. Recentemente. Eu acho que em subdivisão tem que jogar assim. Não tem jeito. E eu não tô jogando pra recuar, não, tá? Pra quem tá vendo aí, ó. A minha tática, ela é uma tática de jogar pra frente. Só que eu acho que esse quarteto aqui tem que ser desse jeito mesmo. Não tem jeito, velho. E uma informação, né? Eu não tô jogando com defesa com bola. Coisa que eu gosto de fazer, né? Pela falta de qualidade aqui do elenco, eu jogo com defesa central mesmo, né? Não exijo muito dos caras, não. Se eu mandar tocar curto e tal, tipo assim, exigir, né? Mas aquela qualidade com a bola nos pés, eu tenho certeza que vai sair muita cagada ali. Deixa eu ver aqui o meu adversário. Olha isso aqui, gente. Olha esse Roger, hein? Rapaz. Imagina esses caras aqui no meu time. Só imagina. Estamos ali em quarto lugar, hein? Hoje vai ter o primeiro lance. E esse campo parece menor, hein? Reduzido, hein? Nós estamos de verde. Os caras estão de branco listrado. Alguém fez o pênalti, foi o Alex Vargas, meu atacante. Meu amigo. Pô, Alex Vargas. Parabéns pra você, tá? Ah, não. Achei que o Jorge ia pegado. Meu amigo. Ele foi bem na bola. Ele foi bem na bola. Olha isso. Foi por pouco, hein? É como eu falei. Pô, Ju que é um dos times fortes aqui, né? Num lance que ia ser... Eu acho que vai ser gol isso aqui, hein, gente? Ó, vou despausar aqui, ó. Vamos ver. Tauri de bela. Tava impedido? Ah, não brinca. Caraca. Deixa eu ver esse replay aqui. Ah, tava impedidaço. Impedidaço. Cara, eu tô de cara com o estado do campo dos caras. É muito pequeno. É muito pequeno. Pra quem joga no toque curto, é muito bom, né? Manter poste de bola. Tocando. Tomamos o segundo gol. Mano do céu. O que que aconteceu aqui com a minha defesa? Dormiram, tá? Meu amigo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Já que eu já tô tomando 2x0. Deixa eu... Deixa eu... Desprender aqui meus alas, né? Vamos jogar como ala automática. Vamos subir um pouquinho. Ou até mesmo um ala completo. Acho que é até melhor um ala completo nessa situação aqui. Atacar, inclusive. Acho que um ala completo é até melhor nessa situação aqui. E outra coisa. Deixa eu analisar uma questão aqui, ó. Já tá errado. Vamos tocar a bola. Perder um pouquinho de tempo pra poder pensar mais. E na real, o ritmo vai ser um pouquinho mais elevado. E vamos passar pro espaço vazio também, vai? Vamos... Cruzamento tenso também. Bom, mudei tudo aqui agora. Mudei tudo. E vamos ver o que que dá aqui. Acho que a gente vira esse jogo agora. Demos um total de zero chutes até o momento. Vamos tentar manter posse de bola aí pra poder... Chegar perto do gol dos caras e finalizar, né? Porque o campo é muito pequeno. É muito pequeno. É um dos... Ah, não, 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 não. Pra que esse lançamento, velho? Não. É toque curto, filha da mãe. Perdeu uma bola. Nossa, boa, Jorge. Não tem jeito, né? Hoje parece que não é o dia. Não é o dia. Pensando nas alterações que eu vou fazer aqui agora. Acho que eu vou ter que tirar o Rafizito que tá jogando mal. Ou o Rafinha que tá amarelado, né? Vou ver direitinho ainda, ó. Boa. Tamo jogando bem agora, ó. Tá legal, tá. Isso. Perfeito, 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 perfeito. É isso que a gente queria. Era isso. Campo reduzido, tocar a bola. Acabou, não tem jeito. Não tem jeito. Último minuto aí do primeiro tempo. É só não perder essa bola aí. Se sair tocando, ó. Aí errou o passe, né? Já voltou a bola pra gente. Se sair tocando sem rapace, vai dar bom. Ó. É isso que a gente quer, ó. É isso que a gente quer, ó. Não era bem isso, mas até que foi boa jogada. Perceberam que a gente deu uma melhorada com as alterações, ó? A gente tá produzindo mais perigo agora pro adversário, né? Daqui a pouquinho uma bolinha parada. Uma situação aí. A gente consegue empatar ou até virar esse jogo. Eu vou ter que fazer alguma alteração de jogador também, tá? O Rafizito tá cansado, tá com a nota ruim. Rafinha tá amarelado. Tauri, parece que não é o dia dele. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Eu tenho aqui o Gustavo, né? Que ainda não jogou. Fez três gols lá no time B. Será que ele não entra nesse jogo pra fazer história? Pode ser, hein? O Gustavo vai entrar aqui agora. O João Pedro, que geralmente entra bem. Eu não vou tirar o Rafizito ainda. Vou colocar o João Pedro aqui. Dupla com o Rafizito, que tá cansado. E vamos ver o que que dá aqui. Lança de falta, hein? Eu falei que a gente ia dar... Se dá bem, lança de falta. Quase gol do Gonzaga. Ó, boa. O empate pra mim é vitória. Deixa eu colocar aqui o tal do Thiago Rezende. Só que eu percebi que ele não joga muito bem nesse lado. Então eu troco ele com o Vargas, com a Dielso. E coloco aqui o Thiago Rezende. Vamos ver, né? Aliás, não. Na real, ele joga melhor aqui mesmo. É pelo lado direito. Deixa eu ver só se ele é... Ele é destro. É, aqui mesmo. Lá direito. Bater cruzado. É isso aí mesmo, ó. Boa, perfeito. Tá, tá saindo aí a jogada, né? A intenção do João Pedro foi até boa, mas... Eu queria mais toque de bola. É, acho que aqui vai dar ruim, gente. Deixa eu só fazer aqui minha última cartada agora, né? Eu tenho mais substituições a fazer. Vamos tentar... É, o tudo ou nada, né? Tirar o requisito que tá cansado pra caramba. Na real aqui, ó. Eu não vou fazer isso aqui, não. Vou fazer isso aqui, ó. Essa é a minha última cartada. Deixa eu pensar aqui um negócio. Cada pontinho vai ser importante. A gente vai levar com seriedade até o final do campeonato. O Vatsugui vai sair e vai entrar o Júlio. Matheus e Zé aqui, entra aqui no lugar do requisito, de atacante sombra. E vai ser isso. Deixa eu vir aqui no lance de bola parada. Que aí é o seguinte, ó. Eu vou aplicar uma ideia aqui que eu tava aplicando em off. E eu vou tirar aqui a galera daqui, ó. Deixar quatro jogadores dentro da área. Isso aqui mesmo. Mesma coisa aqui, ó. Tá. É, assim tá legal, vai. Esse bug aqui me irrita pra caramba. Os caras não corrigem. Você tem que dar play pra poder dar a palestra. Senão não vai o coletivo, né? A instrução. Vambora. Que divisão é essa? Nós estamos lá na... Por enquanto, segunda divisão de Pernambu... Pô, atiramos. Por incrível, parece que meu time tem menos qualidade pra lançar do que pra tocar uma bola. Tomamos o gol. É, agora já era. Por que meus estrelas estão cinzas e antes eram douradas? Aquilo lá é posição, mano. A posição sua sempre foi cinza. Você não é de origem lateral direito. Ala direita, né? Você jogava mais como extremo. É por isso. Van a diesel não. Van a diesel tem estrelinha dourada lá na posição. Ah, já era isso aqui, gente. Só aceitei agora a derrota. Só não vou tomar. Tomara que não tome goleada, né? Infelizmente, abrimos o time pra tentar o empate, mas tomamos foi dois gols, né? Fazer o quê, né? Vambora aí pro terceiro jogo, né? Esse aqui não foi bom. O negócio é classificar entre os quatro ali. Eita, eu falei que eu tava orgulhoso sem querer, velho. Bom, foram dois jogos, né? A gente tá agora em oitavo lugar com menos um gol de saldo. Não sei quem é meu próximo adversário, mas deixa eu olhar aqui o Salgueiro como é que tá. O Salgueiro que fez 10x0 no primeiro jogo. Fez 6 agora, né? Possível campeão aí dessa competição, né? Minha agenda aqui, ó. O próximo jogo é somente lá no mês que vem. Vai demorar muito. Só que tem amistoso pra galera que não tá jogando, né? Pra pegar ritmo. Que vai ser dia 22, ó. Depois dia 29. Então assim, eu vou até lá no dia do jogo. Dia 11. Alguns jogadores vão estar sem ritmo. Eu posso até marcar o amistoso aqui também no principal, vai. Vai ser dia 11. Vai ser aqui, né? Vou marcar no principal também. Só que eu não irei jogar, né? Vou marcar múltiplos amistosos que é melhor. Só pra poder não perder tanto ritmo também, né? Não vai ter receita, né? Vocês viram, né? Zero de receita. Vamos treinar aqui a equipe agora. Colocar o treino da equipe, né? Por que que meu time tá muito coeso? Por conta disso. Eu sempre que tenho oportunidade, eu marco coesão e atividade comunitária. E também marco, né? Trabalho de equipe e outros treinos aí também. Então, é por isso, né? Então, vamos embora aí pro terceiro jogo. Somente agora no mês de junho, né? Contra Petrolina. E aí é o seguinte, ó. A gente vai ter Petrolina nesse mês e o Serrano de Pernambuco, né? Pelo grupo B aí. Estamos em oitavo lugar, né? Décimo agora. Caímos mais um pouquinho. Tentar ganhar. Se a gente não ganhar os próximos jogos, é basicamente aquele negócio, né? Não vamos conseguir, né? Classificar aqui entre os quatro, né? Vamos embora aí. Uma coisa boa é que meu time... Até na Série A2 e também na Série A3, nosso time começou meio irregular e foi melhorando durante o campeonato. Vamos apostar nisso agora de novo, né? O Petrolina, ele tá em nono lugar. Ele tá em uma posição acima da gente, né? Não tá tão bom assim também, não. Ah, o meu melhor jogador é esse aqui, ó. Em atributos, né? Que não evolui de jeito nenhum, infelizmente. Taurid. E esse aqui também, né? Que evoluiu bastante, que eu já mostrei várias vezes. Ele vem evoluindo bastante, né? Enfim, é isso aí. Deixa eu ver aqui o negócio. O Bruno Costa devia estar jogando mais, né? O Davidson Rock ficou suspenso. Vamos colocar o Tiosco na esquerda. E sabe o que eu acho legal, que eu já falei nessa live ainda? É que, assim, vocês que resgataram jogadores, quem der sorte aí no chat, né? De ter resgatado um jogador que vai longe, né? Você vai ver o desempenho dele lá no YouTube também. Vai ficar marcado na história do clube, né? E lá no YouTube. E isso que é o mais legal, né? O Taurid já botava muita fé nele pelo início dele, mas agora ele deu uma senhora apagada, né? O Alex Vargas, como eu falei, vem evoluindo. Ele é uma expectativa aí pra gente, né? No futuro. Nossa, que golaço! Não tem como. Não tem como. Gonzaga é mito. É monstro. Não tem como, velho. Bom lançamento. Tauri! Boa, Dielson. Pedido. Não, mano. Ah, não, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Não faz sentido. O tanto que o Adielson mata minhas jogadas tentando finalizar de fora da área não tá escrito. Eu vou falar pra ele arrematar menos. Se esse infeliz continuar arrematando de fora da área, ele vai sair e não vai voltar pro time mais. Deixa eu ver um outro negócio aqui bom pra ele. Ah, é só isso mesmo, né? Boa, linda. Agora o Dielson chutou, né? Agora ele passou pro Chosco. Pena que o Chosco não é o lateral que eu queria ter agora pra esse jogo, né? Embora ele tá com a nota muito boa, 7.1. Mas ele não é tão bom assim, não. Boa! Gonzaga bateu bem demais. Daniel Peixoto não tem como, né, velho? Esse cara já fez gol pra caramba desse mesmo jeito. Inclusive, ele salvou a gente no jogo do título, né? Ele fez um gol assim no jogo do título, né? Aí, ó. Daniel Peixoto apenas. Gonzaga fabricou gol também, né? Quando você acha que o time vai jogar de igual pra igual contra os maiores de Pernambuco? Ah, mano, vai demorar bastante. Acho que uns... Assim, a gente tá em 2024, né? 25 a gente vai estar disputando contra eles. Eu acho que em 27... 27, se a gente tiver numa Série C, talvez de igual pra igual não. Mas em condição de ganhar algum jogo, né? Talvez em 27. Daqui uns 3 anos, vai. Uns 3, 2 anos, por aí. Bom, deixa eu dar uma palestra aqui, né? Positiva pros meus jogadores que ganharam esse jogo, né? No primeiro tempo. Vambora aí. E eu vou manter o mesmo time. Não vou nem aplicar nenhuma instrução, não. O time tá jogando bem. Vocês perceberam aqui as estatísticas? Eu acabei não comentando. Eu só vi de relance, ó. Foram 0 chutes do Petrolina. E eu considerava o Petrolina um time difícil, né? Ó, acabaram de dar um chute, ó. Maravilha. Então, assim, estamos mitando nesse jogo aqui, né? Quero muito ver esse time aí na Série D, velho. Nossa, vai começar a ser um momento muito bom, velho. Série C, Série B. Nossa, mano. Quando eu chegar na Série B, lá em 2030, que vai ter time aleatório na Série B, vai ser massa demais, velho. Vai ser muito massa. Eu tô por esse momento, velho. Uma Série B. Monster Recife na Série B disputando com o Ponte Preta, com, sei lá, Cruzeiro deve estar lá nesse ano, em 2030. Qualquer outro time grande aí que vai ser surpresa. Ai, tomamos um gol, velho. Caraca, 2x1 é perigoso, hein? 2x1 é perigoso, viu? Nossa, se eu tomar esse empate no finalzinho, eu vou ficar muito bolado. Eu meio que desapeguei do jogo, né? Porque eu falei, não, meu time tá atropelando a Petrolina, né? Eu meio que desapeguei do jogo, não fiz mais nada, não conversei com os caras. Será que é melhor fazer o seguinte aqui, ó? Vamos trabalhar essa bola, do jeito que eu gosto de jogar, né? Que, inclusive, vai ser a minha filosofia pra ano que vem. Eu vou trabalhar... Vocês vão ver, velho. Eu vou montar um esquema tático do meu estilo, com os jogadores que eu tenho aqui hoje, com alguns que vão chegar, na posse de bola. A gente vai jogar um futebol bonito ano que vem. Esse ano tá bonito também, mas vai ser mais bonito ano que vem. Vou jogar pra bola parada, a gente tem esse lado forte aí. Não, na verdade eu vou regrupar mesmo. E o resto aí é de boa. Ai, 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 ai. Ainda falta jogo. Eu estou com medo. E eu quase tomei o empate no finalzinho. Eu quase tomei o empate no finalzinho. E eu não vou recuar meu time, que eu sei que eu vou tomar um empate. Eu não vou adiantar o time, porque eu sei que eu vou tomar um empate. Eu só vou torcer aqui pro meu time não tomar esse gol de empate. Só isso. Ó, descantei. Deixa eu colocar uns jogadores mais descansados aqui. Matheus Ezeck. O Gustavo. Igão Matador depois de muito tempo. O José Emílio. É, João Pedro. Vamos dar o time todo também, vai. Bruno Costa. Todo mundo descansado. Agora não dá mais, né? Vamos só com esses aqui mesmo. Alguém vai fazer um gol aqui agora. Vai entrar quatro jogadores aí, né? Não fez. Não. Ah, tá. Nossa, e eu achei que ele não tava impedido, viu? Boa cobertura do Daniel Peixoto. Eu tô vendo que nesse finalzinho vai acontecer tragédia, viu? Não, agora tá de boa. Acabou o jogo. Menos mal. Bom, conseguimos. Apesar de parecer que era muito fácil, não foi, né? O finalzinho do jogo não foi tão fácil, né? Aí tá aí. Vamos sair ganhando aqui esse jogo, né? Três, dois a um. Uma boa vitória. Aí, ó. Estamos em sexto lugar agora. A gente tava em oitavo, né? Subimos um pouquinho. Tem time aqui com quatro jogos feitos, ó. Tirando o Ipojuca, todo mundo aqui tem quatro jogos. Então, dá pra poder subir, né? Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar. Sem você tudo é saudade e você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar. Você é meu doce, meu meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Vou nem comentar, Rodrigo. Tem como um time ser extinto do FM? Eu acredito que não, Vitor Gabriel. Eu acredito que não. Acho que a base de dados não permite. Talvez ele vire um time, sei lá, sem divisão, sem nada. Mas extinto eu acredito que não, mano. Pela lógica, né? Não sei. Bom, vindo aqui na agenda, ó. Vamos lá. Temos o Serrano agora, né? Daqui a pouquinho. Aliás, vai demorar ainda, né? Isso que me mata de raiva, cara. Olha pra você ver a distância entre os jogos, velho. A gente vai ficar até outubro assim, ó. Dois jogos por mês, velho. E aí eu vou ter que marcar mais amistosos, né? Pra poder manter o ritmo dos caras, né? O jogo vai ser aqui dia 26. Então eu vou marcar um aqui, vai. Vou marcar um aqui, ó. Voltando aqui, ó. Vamos falar da parte financeira rapidinho de novo. Estamos devendo agora 1.782.000, né? Era 1.600.000 mês passado, já aumentou. E vai aumentar até o final do ano. A gente vai estar na casa dos 2 milhões e pouquinho de dívida, né? Agora, se a gente ganhar a Copa, a gente já bate um pouquinho o prejuízo, né? Vai ser importante isso aí. Ano que vem a gente vai olhar, né? O que a gente tá gastando aqui. O que mais tá sendo despesa, né? Ó, na época aqui, ó. A maior despesa foi com salário, que é normal. Então se a gente ganhar, se a gente gastar... É... Não, vamos basear na última época aqui, ó. O maior gasto foi salário. A gente gasta 1.000.000 de salário por ano, né? A gente vai conversar sobre isso aí na próxima temporada. A gente vai fazer uma organização. Então se a gente gasta 1.000.000, a gente planeja o pagamento sair de alguma forma. Sei lá, seja amistoso, venda de jogadores, não sei. A segunda maior gasto é com o salário da equipe técnica. Será que... Nossa, pior que é muita coisa 800.000 de salário pra equipe técnica, tá? A gente tá gastando aqui, ó. 1.700.000, arredondando assim, fazendo uma conta meio maluca. 1.700.000 com jogadores e comissão técnica. Eu acho que é muito pra um clube que recém foi fundado, né? Mas, sei lá, vamos ver, né? Vamos ver. De imposto a gente paga 400.000, velho. Você é louco. Vamos tirar a aba de imposto aqui, ó. Pagamento de empréstimo e juros. Isso aqui, eu nem sabia que o clube tinha débitos aí, né? Não deve ser débito, deve ser juros mesmo. Enfim. Outros, né? Aí tem camada de jovem, a gente quase não gasta. Eu preferia mil vezes gastar com camada de jovem do que gastar com qualquer outra coisa que eu tô gastando aqui. Custo de viagem, muito pouco. Isso aqui já são gastos irrisórios, né? Não tem muita preocupação aqui, não. O mais importante mesmo é a parte salarial, né? E de, ó... Vamos falar agora de patrocínio. A gente não tem patrocínio, velho. A gente tem que buscar isso aqui, ó. Não tem, pô. A gente ganha aqui no ano inteiro. 46 mil. 100 mil. Vou arredondar. 110 mil. 110 mil de patrocínio. Pô, isso aqui não é nada, né? No ano. Isso até é doido. Não é nada. Empréstimo. A gente não tem empréstimo, então tá legal. Vambora. O quarto jogo aí da Copa Pernambuco. Nós estamos aqui, ó. Vamos voltar lá na tabela, ó. No nosso grupo B, nós estamos em sexto lugar. Estamos com o jogo a menos. Se a gente ganhar, a gente vai a nove pontos. Podemos chegar aqui em segundo lugar. E pô, o jogo é perdendo, né? No caso, a gente chega em segundo lugar. E já é uma reviravolta aí, né? Tem ainda, ó. Deixa eu ver quantos jogos, ó. Esse que a gente vai fazer agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos ainda por fazer. Tá. Beleza. Vambora pro jogo do Serrano aí. Vou tirar o Bruno Costa. Vou colocar o Davidson Rock de volta no time. E basicamente é isso aí. Vambora pro jogo. Sem enrolação. Vamos aqui aplicar uma instrução sobre o adversário, que foi pedido pelo meu auxiliar técnico. Eu não conferi o time do Serrano. Só vi que ele tá mal colocado na competição. A gente vai ver daqui a pouquinho ali os homens de ataque dos caras. Ou melhor, a gente vai ver o time todo dos caras, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, é Nilgin, mas ele tem 27 anos, né? É formado pelo jogo, mas ele tem 27 anos, né? É, Renato Pinho, 27 anos. Ele é ruim também. Reinaldo ruim. São mais meus jogadores. É, o Mikeson já não é formado pelo jogo, mas é ruim pra caramba. É, não me mete medo, não. Eu acho que a saga vai bombar quando a gente chegar na série C, velho. Série B, vai. Aí a saga vai ficar potente. Mas tá boa já. Eu tô gostando aqui de jogar essa saga aqui. Quase o primeiro gol. Opa, opa. Se o Dudu consegue pegar essa bola ali, hein? Boa, 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 boa. Ah, mano do céu. Mas foi boa, vai. Desenvolveu o Gonzaga. Boa. Taurid? É, é dele. Não tem como. Eita, a música até faz, velho. Gol foi bonito, né? Não tem como. Taurid é seleção. Não tem jeito. Tem a série A2 na última live, ô, Rafael. E aí a gente tá disputando a Copa Pernambuco, né? E ao final da temporada aqui a gente vai estar jogando o Pernambuco Série A. Jogando contra Santa Cruz, Náutico, Sport. E aí a gente vai traçar um planejamento totalmente diferente, velho. Eu vou montar uma tática do zero, muito doida. Mesmo que eu comece perdendo o Pernambucano, vai ser uma tática com minha ideia de jogo. Vai ser aquele toque curto. Aquela transição rápida, né? Boa de Elson. Até que enfim, filho da mãe. Até que enfim ele fez gol, velho. Olha lá. Vai ser da hora sua tática. Cara, eu pensei numa tática ontem à noite, conversando com o Vinícius, inclusive. Ele me perguntou o que significava deambular da posição, né? Que é isso aqui, ó. Aí eu pensei numa parada muito louca, mano. Porque assim, ó. Isso aqui basicamente o cara tem mais liberdade, né? Pra ficar movimentando e tal. Aí eu fiquei imaginando uma tática, velho. Com essa opção habilitada, né? Pra ele ter mais liberdade criativa, né? Ele vai ter mais liberdade. Vamos movimentar a posição dele, pá, isso aqui. Com vários meias, né? Com talvez três meias ou dois. Dois atacantes. Os meias invertendo de posição. Um atacante sombra e dois meias atacantes. Assim, na minha cabeça, ia funcionar pra caramba. Com também aqui as funções de passe curto habilitada. Que eu vou deixar marcado aqui pro segundo tempo, né? É um ritmo mais alto pra fazer uma transição mais legal. Embora não é legal o ritmo alto com passe curto. Porque os caras, ainda mais aqui nessa divisão, os caras costumam perder mais passe, né? Mas enfim, não tem problema. E com perder tempo poucas vezes. Pros caras pensarem, às vezes, pra poder dar um passe, né? E aí levar a bola até a área, procurar espaço vazio. E seria mais ou menos assim, velho. Só que não é só isso, tá? Vão ter muitas outras coisas. Fora os medalhões que eu vou trazer pra jogar na elite do futebol pernambucano. A gente deu 17 chutes, 18 agora, né? No gol. E os caras deram somente dois, né? É, simplesmente o monstro de Recife aí. Passando trato em todo mundo, né? Nossa, quase que eu ziquei. Boa, 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 boa. Bom, Rafizito. Tinha tempo que não fazia gol, hein? Tinha tempo. Vocês perceberam que o Rafizito, ele tem um arquinho na cabeça. Eu acho muito massa isso aqui, velho. Mudar aqui um pouquinho o esquema, ó. Só que a gente vai ter aqui, ó. José Emílio. O José Emílio é um cara alto. Que ainda não mostrou o serviço, mas a gente confia nele, né? Coloquei lá. Vai ser um jogador ponta-lança fixo, né? Gonzaga, vamos mudar a função dele pra criador. A gente vai ter aqui o apoio do Adielce e do Vargas. Deixa eu ver se eles fazem minha função. Eu acho que o Vargas faz aqui pela esquerda, hein? Não, não faz, não. O Adielce até faz. Deixa eu tirar o Vargas e colocar o Thiago Rezende. Deixa eu ver se era ele. Não, não era ele também, não. Deixa eu ver o negócio certinho aqui, ó. O Dudu Baiano. É, o Dudu Baiano vai pra ponta. A gente coloca aqui o Van Diesel. No lugar do Adielce. Deixa eu ver aqui. Thiago Rezende, ele faz essa ponta. E Gão Matador. Não, Gustavo, que chegou recentemente, né? Vai pro ataque. E vai ser isso aqui. Vamos aproveitar aí, ó. Vamos manter aquela ideia de tocar curto. Mesmo com os zagueiros somente ali, né? A gente não vai ficar dando chuveiro em nada, não. A gente vai jogar no passe curto, tranquilo. Vamos trocar de posição aqui também, ó. A gente pode fazer isso aqui também, ó. Pra confundir mais ainda a marcação. Troca de posição entre Emílio e Gustavo. E só isso por enquanto. Vamos ver esse escanteio aí. Opa, opa. Boa, José Emílio. 4x0 no Serrano. 4x0 no Serrano. Olha lá, eles foram pra torcida, ó. Fui provocar, ó. Aquilo ali não é torcida nossa, não. Você viu, né? Não é nossa torcida, não. Foram provocar ali. Aí, ó. Todo mundo falhou. O José Emílio, não. Ele não falha. Virou parceiro. Não tem jeito. Faltam oito jogos aí, ó. Todo mundo ficou bem de nota, praticamente, né? Alex Vargas quase 10.0 de nota. Foi muito bem nesse jogo, hein. Vamos dar os parabéns à equipe aí. Então é isso aí, ó. Estamos em quinto lugar, né? Com nove pontos. Podemos assumir até a primeira colocação no próximo jogo, dependendo de alguns resultados, né? Isso aí. Deixa eu ver quem tá lá em primeiro no outro grupo. É o Salgueiro, que vinha goleando todo mundo. Olha o saldo de gols do Salgueiro. Os caras têm vinte e nove gols de saldo. Meu amigo, vai ser difícil de passar do Salgueiro, velho. Deixa eu ver quem é o principal jogado deles aqui. É, rapaz. Ua, que nulgenzinho bom, hein. Bom, vambora aí, ó. Mais um jogo contra o Vera Cruz, né? Como eu tinha mostrado anteriormente, a gente tá aqui em sexto. O Vera Cruz com um jogo a mais tá em segundo. Se a gente ganhar, a gente vai ficar um pontinho atrás do Vera Cruz. Então, é ganhar ou ganhar, né? Se a gente perder aqui, vai dar uma... Vai dar uma quebrada aí, né? O Vatsuki tá suspenso. A gente vai ter que colocar aqui o Keké, que tá com ritmo de jogo. Isso é bom. Vamos colocar aqui o Bruno Costa no lugar do Vatsuki, que tá suspenso. O Emílio se lesionou, né? Durante três semanas. Vamos colocar aqui o Vral no lugar do Emílio, então. E é isso, velho. Olha o entrosamento que lindo, né? É isso que tá segurando nosso time aí, né? Vambora. Bom, vambora aqui, né? Não conheço o Vera Cruz. Eu achava um time muito fraco, mas eles ganharam da gente lá na Série A2, né? Depois a gente ganhou deles, né? Ó, o Vera Cruz assumiu aqui a primeira colocação do nosso grupo, hein? Então, ganhando do Vera Cruz, né? A gente já tá ganhando do possível líder, né? Que teoricamente seria líder, né? Deixa eu colocar aqui no lance alargado. Boa! 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 Nossa! Tomamos o gol do Yuri Martins. Que gol estranho, hein? Nossa! Que gol estranho. Não botei fé que a gente ia tomar esse gol. Foi muito estranho, hein? Caraca! Foi muito estranho. E, geralmente, quando a gente toma gol no início, assim, a gente não costuma terminar bem a partida, hein? Nossa! Quase que já chegou. Dudu Baiano falhou. Deixa eu falar individualmente aqui com Vargas, né? Pedi mais. E daqui a pouquinho vou encorajar a equipe de novo. Boa! Pegamos. Boa, Dielson! Vargas! Boa, Vargas! Boa, acabei de pedir mais o Vargas, hein? Boa, acabei de pedir mais o Vargas, hein? Tá, tá... Tô sentindo cheiro de virada aqui. Tô sentindo cheiro de virada. Acho que a gente vai virar esse jogo. Tá, tá legal. A gente tá dominando o jogo. Nossa! Que passe, lindo! Não, 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 não! Tá impedido. Caraca, velho! Tem que ter replay. Não tem replay. Meu Deus do céu! O Tauri já fazendo história ali, tá? Mesmo que esteja impedido. Esse é um golaço. Bom, primeiro tempo... Terminou, né? Terminou o primeiro tempo aí. Vou mudar nada não. Eu vou manter o time acima. Meu time tá jogando bem. É só palestra mesmo. Vambora. A gente tá com o faro de virar esse jogo aí. Nossa, linda bola. Escanteio. Tem o Daniel Peixoto na bola parada. No primeiro poste ali, ó. 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 Muito errado isso aí. Nossa, boa! Esse carinha aqui, ó. Tá perigoso. Gustavo Henrique foi ele que deu assistência, se eu não estiver enganado. Tá muito perigoso, velho. Essa bola não pode chegar nele também, não. Tá. Eu vou fazer uma alteração aqui. Primeiro, estilo de jogo, né? Segundo, dá liberdade pro Dudu Baiano. Vamos deixar ele mais como ala mesmo, né? João Pedro entra no lugar do Rafinha. E aqui eu vou mudar. O que eu faço sempre, né? Que vai ser até, inclusive, ano que vem vai ser uma... ideia de jogo mesmo, né? Toque curto, cadenciado. É. Eu vou até colocar pra passar pro espaço vazio também. Acho que é interessante. Hum, boa! Bom cruzamento, hein? Cruzamento rasteiro. Hum, boa! Gustavo, Gustavo, Gustavo! Dois a um. De virada. Nossa, o toque foi muito mal, mas tá bom. Deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Até pra poder, né? Diminuir o ritmo, jogar pra bola parada e perder mais tempo ainda. Opa, não. Não fala que vai ser expulso. Não. Davison Rock. Caraca, toda vez que eu fico com um jogador a menos, eu tomo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou tirar o Vargas, que tá ansioso. Pode acabar também sendo expulso, talvez. Não sei. Tirar o Vargas e colocar o Chosco aqui. Ou melhor, vou colocar o Van Adizio, que é destro, mas ele é muito bom no corredor. Então, pode ser uma boa. Nossa, que sorte. Estamos com uma menos, né? Tem que ter sorte agora. É só sorte. Boa. Cara. Deixa eu fazer um negocinho aqui, porque tá suspeito esse time aqui, viu? A gente vai acabar tomando um gol. Tirar a linha de impedimento, que isso costuma atrapalhar. Ainda mais agora, no final de jogo. Jogar na equilibrada. Vou voltar o Dudu pra poder ser um defesa lateral. Acho que é só por enquanto, vai. Isso porque a gente tá com uma menos, né? Senão, tava de boa. Não. Tô acreditando. Muito obrigado, Davidson Rock, por estragar meu time. E tá aí. Acabou o jogo, né? Acabamos com um jogador expulso no meio do jogo, né? Que foi o Davidson Rock, aos 78 minutos. O que atrapalhou bastante aí. Os caras acabaram empatando o jogo. Mas tá bom. Vai. Tá bom. Fazer o quê, né? Então tá aí, ó. Estamos agora na mesma posição, com 10 pontos, né? Na quinta colocação. O próximo adversário é o Vitória de Pernambuco, né? Que tá com um jogo a mais. Se a gente ganhar, a gente passa ele. Passa aí o Ipojuca também. Passa o Ferroviário. Talvez um salto de gol. Talvez até o Vera Cruz, né? Que a gente tá com os jogamentos. Vamos tentar aí. Próximo jogo aí. Infelizmente, Davidson Rock atrapalhou um pouquinho os planos, né? Vocês viram que a gente... Igualzinho foi na Serie A 2. A gente começou mal, irregular. E tamo crescendo aos pouquinhos, né? Tamo crescendo aos pouquinhos aí. A gente pode até terminar como o primeiro colocado desse grupo, né? Próximo jogo daqui a... Nossa, falta muito tempo. Vou marcar também o Amistoso aqui. É lá pro dia 24. Esse Amistoso aqui é do time reserva, né? E vamos lá pro dia 24. Só que antes eu vou... Colocar treinos, né? Ó, vamos embora. Agora aqui vai ser o último jogo do mês, né? Do mês de julho, né? Voltar no calendário aqui. Contra o Vitória de Pernambuco. Tá uma posição acima da gente. Aí depois vão faltar um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, né? Hum, rapaz. Nós estamos agora com o Dubu Baiano machucado. E o Davidson Rock suspenso, né? O Vatsuki voltou. Vá, Dizio assume aqui a lateral direita. Chosco pra esquerda. A gente coloca aqui o José Emílio no lugar do Davidson Rock. Vamos embora pro jogo. Vamos embora pro jogo aí, ó. Vamos embora, vamos embora. E esse jogo, como eu falei, tem que ganhar. É um adversário que tá uma posição acima. É um jogo fora de casa. Eles não tão com o ritmo de jogo ideal, ó. Isso é muito bom. Wesley. Nossa. Ai, ferrou. A gente vai pegar time forte agora, ó. E olha só o precinho do cara. Ano que vem, a gente vai nesses jogadores aqui, ó. Nesse tipo de jogador, né? Pra poder jogar a primeira divisão. A gente vai pegar a nossa base. Vamos dispensar muita gente desse elenco. E vamos contratar uns caras assim, ó. Que vêm de graça, né? Ou a gente vai fazer muita pesquisa. Cara, eu vou dedicar uma live. Só pra gente poder fazer pesquisa. Pra poder achar os jogadores certos pro time ano que vem, velho. A gente vai ter que montar um time. Olha esse aqui. Ai, esse Gabriel era do Flamengo. Caraca, caiu muito, hein? Torcer pra gente poder sair com o resultado positivo. O que não deve ser tão fácil, né? Porque o time dos caras, como eu mostrei, é muito bom, né? Muito bom. O projeto do ano que vem vai ser bala, hein? Morra fisito. Cruza. Ai, demorou muito. Nossa, ainda trocou errado ainda. Mas tá bom. Boa. Mas tava impedido. Mas foi boa, foi bonito, foi bonito. Percebam que o estádio da Vitória é gigantesco, mas tá vazio. Não tem ninguém. Não sei quem tá gritando aqui no fundo. Eu tô ouvindo a torcida, mas não tem ninguém. Deve tá do outro lado aqui que eu não tô vendo, né? Nossa, Gonzaga, era pra ter tocado pro Taurid. Nossa, aquela do italiano lá, do jogador de vôlei, foi tensa, hein? Enganaram o cara lá com a Daniela Ambrosio, né? Fake. É foda. Bom, vambora aí pro segundo tempo, né? Vambora aí pro segundo tempo. O Gustavo fez gol no último jogo. Vou guardar ele pra daqui a pouquinho. Guarda ele pra daqui a pouquinho pra tentar essa sorte de novo, né? Boa. O Gabriel não teve espaço, ó. Viu? É, isso aí foi a marcação que a gente fez lá atrás, ó. O Gabriel, por enquanto, ele não tá tendo muito espaço. Olha ele aí, ó. Tá. Sem lançar bola, tocando. Toca. Não, ele tinha 30 caras pra tocar, ele tentou lançar no cara que tá impedido. É brincadeira, né? Não, toca, meu amigo. Toca. Toca a bola. O que eu pedi? Tocar a bola. Mas é muito difícil, né? É complicado, hein? Arrematar menos. Arrematar menos. Arrematar menos. Eu posso até brincar aqui, ó. Deambular da posição. Ai, cliquei sem querer. Deambular da posição. Vamos dar liberdade pra todo mundo aqui, ó. Fazer uma coisinha maluca aqui, né? Os caras basicamente vão ter muita liberdade. Vai ficar mudando de posição, variando. Igual eu falei lá atrás, a gente ia ter que ganhar... Nossa, mas ficou uma bagunça. Não ficou legal, não. Ah, vamos esperar pra analisar melhor, né? Igual eu falei lá atrás, a gente ia ter que ganhar na tática, né? Porque os jogadores dos adversários são bem melhores, né? Nossa, mas ficou uma bagunça, eu acho, os três atacantes quando eu habilitei essa função. Olha, eles estão correndo muito junto. Não era essa ideia. Acho que falta alguma coisa de característica para os caras para isso dar certo, hein? Depois tem que analisar. De atributo, não sei. Vou esperar um pouquinho pra avaliar melhor. Mas agora ficou legal. Estão imprevisíveis, né? Ó. Ó, ó. Impedido. Vamos dar uma pausa aqui. Como disse o nosso colega ali, o Jordano Lima, nosso time está jogando de calça jeans molhada, né? Deixa eu colocar o João Pedro aqui no lugar do Rafinha, dar uma mudança. Eu queria que ia causar um impacto aqui no... No ataque, mas eu não vou conseguir. Deixa eu ver o negócio aqui. Tem ninguém que faça a função aqui no meu elenco, ó. O Júlio, eu acho que joga aqui, deixa eu ver. O Júlio joga. Eu quero estrear o Júlio. Não sei, aparentemente ele é bom. Eu vou testar ele aqui. Sei lá. O Dielson vai pra cá porque ele... Não, ele não é tão bom, não. Alex Vargas continua aqui. Também não é bom. Tiago Rezende não fazia essa função? Também não faz. Que estranho. Eu achei que eu tivesse alguém pra jogar aqui. E eu não tenho. Eu não tenho alguém que joga aqui na ponta. Talvez o João jogasse. Deixa eu ver aqui de novo. É, o João é o melhor. Então vamos deixar ele lá. E aí no meio eu coloco um cara... Tipo o Bruno Costa. Pode ser o Bruno Costa. E vamos tentar. Só que eu não vou jogar pelo cruzamento. Vou jogar... Vou continuar levando a bola até a área. Será que se eu não testar o Gonzaga de atacante sombra não fica legal? Não, deixa eu ver aqui. Acho que assim vai ficar legal. Uma tática mais assimétrica, né? É. Vamos tentar ver aí. Poderia colocar o Júlio pra jogar pelo meio também. Mas eu acho que vai embolar pra caramba. Vou deixar ele assim mesmo. Eu vou até incentivar a cruz... Ah, não dá, né? Tá como atacar. Agora dá. Eu vou pegar o Júlio pra cá. Olha o Júlio aí, a estreia dele Inverteu a bola Eu quero ver esse Júlio, ele não tinha estreado ainda Ele não viu o Júlio É o Júlio Meu Deus, o Júlio está pedindo bola ali Ninguém vê Só que o Gonzaga na bola parada É uma esperança Que medo Toma gol no finalzinho Olha o Tiosco, boa Boa Tiosco Eu acho que nessa formação Tinha que ter um cara mais móvel no ataque Um cara mais ágil Tipo o próprio Alex Vargas Que eu tive que tirar porque estava cansado Vamos meter sobrecarga no finalzinho Nossa, lindo o Bruno Costa Caraca, bolão, hein Bolão do Bruno Costa É, ficou do 0x0 Não foi importante esse resultado pra gente não, viu Foi bem, mas bem, mas bem ruim mesmo Continuamos em quinto lugar, velho Só que a gente está com um jogo a menos ainda Só que, né, a chance de pegar a primeira colocação já foi, né Os caras estão com 5 pontos a mais aqui, ó E um jogo só a mais E faltam 6 jogos, né Ah, é Não jogamos ainda contra o Xangrande Atlético Pernambucano Que eu achei que era forte Não jogamos também ainda Não pegamos o Barreiros O time de lá de baixo a gente não pegou ainda Flamengo também a gente não pegou ainda Esse Piranga a gente já jogou Acho que não pegamos o Ferroviário também É, tem jogo ainda, né Bom, seguinte, pessoal Eu vou encerrar essa live por aqui, tá Aí na próxima live a gente vai jogar aqui, ó A gente vai jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos E vamos pra fase de mata-mata Tentar ver se a gente ganha ou não o Pernambucano E aí na próxima live A gente vai planejar a nossa inédita primeira divisão de Pernambuco, né E aí Tentar ver Tenta E aí Tenta E aí Tenta